É a alegria no esporte de bom, americano, americano É a alegria no esporte de bom, americano, americano É a alegria no esporte de bom, americano, americano É a alegria no esporte de bom, americano, americano É a alegria no esporte de bom, americano É a alegria no esporte de bom, americano é respeito você gosta de ser respeitado sim eu gosto que as pessoas não é para julgar não é respeitar gosta ou não se você quer respeitar não podemos dar um jogo de um ano de centenagem então o que eu quero dizer para finalizar a lei do respeito é impossível você montar do tempo então o jogo passado já foi mas você pode perfeitamente você é capaz perfeitamente de recomeçar e fazer um final diferente um final de quem jogou na estreia do segundo turno não é um final agradável não mas hoje nós temos a oportunidade de reestrear e refazer e recomeçar para que esse recomeço ao final do último jogo a gente possa ter um final diferente possa ter um final feliz então é isso que eu desejo para vocês primeiro respeito já estão misturando a camisa do tipo de centenagem o 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 que é isso? 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 O que é isso?